O meu convidado é um lutador e um desportista nato. Já foi campeão de natação, adora cavalos e joga ping-pong. Olá, eu sou o Henri, tenho 19 anos. Uma coisa que eu gostava para o meu futuro era casar e ter uma boa família feliz. Se tiver um filho com outro dia em 2021, não é o fundo do muro. É isso que eu queria transmitir antes que o contrário. Eu acho que o meu trocava por um muro e um outro. Eu gostei, adorei. Você que é bom, pá. Meu melhor amigo. Eu gostei, adorei.